No Vale do Aço, uma mulher de 51 anos foi morta em uma quadra de esportes localizada no bairro Recanto Verde, em Timóteo. Três pessoas suspeitas de participação no crime foram detidas. A Gisele Ferreira chega com os detalhes dessa ocorrência. Que coisa estranha, hein, Gisele? Nico, com este homicídio, Timóteo soma 19 assassinatos somente este ano, viu? A Doralice Silva Santos, o corpo da Doralice, de 51 anos, foi encontrado em uma quadra esportiva. Ela foi morta com um golpe no pescoço. Familiares de Doralice contaram aos policiais que a mulher sofria ameaças de morte por causa de dívida de drogas. E durante o rastreamento, dois suspeitos, um jovem de 19 e outro de 20 anos, foram encontrados, inclusive na residência dele, de um dos suspeitos, a polícia apreendeu duas facas do tipo peixeira, porém eles negaram a participação no crime, mas eles ficaram detidos. Durante ainda as diligências, né, as informações, outras informações chegaram à polícia militar, dando conta de que uma terceira pessoa estava envolvida neste crime. Minico, uma jovem de 20 anos que foi presa pela polícia, ela acabou confessando a autoria do crime e disse o seguinte, que estava ela, mas esses dois jovens que já haviam sido detidos, e a Doralice nessa quadra. E que em certo momento as duas passaram a discutir e que inclusive a Doralice era quem a teria ameaçado com uma faca. Essa jovem de 20 anos disse que pegou, conseguiu desarmar a Doralice e então a golpeou no pescoço. Ela inclusive, Nico, deu detalhes de que quando percebeu a vítima, a Doralice agonizando, ainda terminou de cortar o pescoço da vítima, foi o que ela disse aos policiais. Inclusive, o depoimento dela foi gravado pelos policiais militares, né, porque houve aí uma confissão dos fatos. E ela disse também que após esse crime, ela jogou a faca em um ribeirão. A polícia não conseguiu até o momento encontrar a arma do crime. Os três detidos, os dois jovens e essa moça de 20 anos, foram levados para a delegacia de polícia civil. Nico? É a violência alcançando o Timóteo também, né, alguém tem que tomar uma providência.